Estão confirmadas 194 candidaturas de mulheres para deputadas estaduais em Santa Catarina. A participação de mulheres na disputa pelo cargo cresceu em comparação às eleições de 2018. O número deste ano equivale a 32,5% do total de candidatos às 40 cadeiras do Parlamento catarinense. Em 2018, a proporção foi de 30,4% de mulheres candidatas ao Poder Legislativo Estadual. Os dados são da Justiça Eleitoral. A cada eleição, as mulheres vêm conquistando mais espaço nas disputas para a Assembleia Legislativa. Em 1982, tinha apenas uma mulher entre os 132 candidatos. De 1986 a 2002, a participação feminina variou bastante, mas nunca passou de 10% do total de candidatos ao Parlamento catarinense. Só a partir de 2006 é que se observa um crescimento constante na presença das mulheres nas nominatas. Naquele ano, quase 12% das candidaturas eram do sexo feminino. Em 2010, o número saltou para quase 23%. Em 2014, o número de candidatas mulheres chegou a 28%. Até que em 2018, o número de candidatas a deputadas estaduais passou dos 30%. Entre as razões para o aumento no número de mulheres que decidiram se candidatar à Assembleia Legislativa, está a lei que determina um percentual mínimo de candidatos de cada gênero na disputa das eleições proporcionais. Em 2018, o TSE determinou também que pelo menos 30% dos recursos do fundo eleitoral sejam destinados a candidatas mulheres. Antes disso, elas eram registradas para cumprir as cotas de candidatura, mas se queixavam que muitas não recebiam apoio financeiro do partido. Outra conquista na luta pela inclusão é que a reforma eleitoral aprovada no ano passado pelo Congresso Nacional estabeleceu que os votos dados para as mulheres e para os negros nas eleições deste ano passam a ser contados em dobro para a distribuição de recursos do fundo eleitoral entre os partidos. Além disso, 5% dos recursos dos partidos devem ser usados para financiar programas de promoção da mulher na política. Mas o número de mulheres eleitas ainda é pequeno. Aqui em Santa Catarina, em 2018, cinco candidatas conquistaram uma das 40 cadeiras da Assembleia Legislativa. Foi o melhor desempenho das mulheres numa eleição para o Parlamento catarinense, o mesmo desempenho de 2010. Desde que as mulheres passaram a votar e a ser votadas em 1932, o sexo feminino conquistou 23 cadeiras na Assembleia. Mas foi só a partir de 1994, 60 anos depois, que pelo menos uma mulher foi eleita para cada legislatura. Em outras ocasiões, algumas deputadas suplentes assumiram vaga no Parlamento. Um relatório publicado no ano passado pela ONU e pela União Interparlamentar aponta que o Brasil ocupava a posição número 142 entre 193 países na classificação da representatividade feminina no Parlamento, ficando atrás da Etiópia, Iraque e Arábia Saudita. As primeiras posições no ranking ficaram com Ruanda em primeiro lugar, Cuba em segundo e Emirados Árabes Unidos em terceiro. Obrigado.